Na próxima terça... Sinto uma mistura de emoções misteriosas. Você e o Fonon estão à altura do papel de guardião. Primeiro, vocês dois vão entregar seus Miraculous para mim. Você quer meu anel? Então vem pegar! Está bem. Se desafiar as nuvens, vocês vão enfrentar o Trovão. Cataclismo! Não! Cuidado com sua caixa mágica, Guardiã dos Miraculous. Assista a esse episódio duas vezes seguidas. Tchau!